Eu poderia amar qualquer outra pessoa, uma pessoa menos complicada, bem menos complicada, menos indecisa e que estivesse com muita disposição para estar comigo o tempo todo, a toda hora. Mas meu coração, ele te escolheu e por alguma razão ele não abre mão de você. Aí, eu digo a você que está aí do outro lado, sofrendo por amor, mas fazendo muitas, muitas e muitas escolhas erradas. Às vezes, a pessoa que te escolheu e quer você do lado dela, está aí, bem pertinho, bem mais perto do que você imagina. Esse recadinho do coração é para você, que está aí do outro lado e não sabe que alguém já te escolheu, só você não consegue ver.